TV na Feira. Estou aqui com o cronista Júlio Chiavenato. Ele participou de uma mesa de bate-papo com os cronistas Eli Lisboa, Rosana Zaidan e Antônio Vicente Golfeto. Eles participaram dessa mesa de debate no auditório Meira Júnior. Júlio Chiavenato, as crônicas dão mais liberdade ao escritor? Eu acho que sim. O escritor com a crônica tem mais opções e não precisa se reger por regras, etc., que exigem um aprofundamento maior. Então a crônica, por ser aparentemente mais leve, ela permite uma maior criatividade até literária, que às vezes o grande romance, por exemplo, o conto não permite, porque tem que seguir determinadas regras que a crônica ignora. E Júlio, qual a importância das crônicas para Ribeirão Preto? Olha, eu acho que é muito difícil dizer que crônica tem alguma importância. Ela pode ter uma importância individual para alguém. O que tem importância é o conjunto daquilo que é apresentado ao público através da imprensa, no meu caso dos jornais. Então aquela história de uma andorinha só não faz verão. Então nenhum jornal e nenhum órgão de imprensa sobrevive com cronistas. A base da imprensa e do jornal é a reportagem. E o próprio cronista, ele só sobrevive quando ele presta atenção na reportagem, que é o que lhe dá o panorama do que acontece no dia a dia para que ele possa comentar. Gustavo Toneto, para o TV na Feira.